A editora começou de uma pressão nossa de querer ter mais liberdade para editar. Nós, até 2012, antes de 2012, nós editávamos para outra editora de forma freelance. A gente prestava um serviço de editores freelancers. Aí, com o tempo, nós fomos aprendendo aonde imprimir o livro, quem procurar para compor o livro. Aprendeu todos esses macetes, mas a gente não tinha autonomia para fazer o livro como a gente queria, quando a gente queria, da forma como a gente queria. Então, essa demanda de mais liberdade, mais autonomia, levou a gente a romper com a outra editora e pensar numa editora com a nossa cara, com o nosso jeito de editar. Foi daí que nasceu a Penalux em 2012. E, principalmente, eu acho que esse foi o motivo e um grande diferencial que a gente já pensava naquela época, por sermos autores, a gente queria uma editora, a gente queria que a característica da Penalux fosse uma editora muito assim, do lado do autor. Porque a gente sentia essa carência. Então, o autor precisa participar do processo. A gente teve, tanto eu como o Wilson, a gente teve experiências do livro, do nosso livro não sair da maneira como a gente queria. A gente teve experiências do nosso livro chegar no dia do lançamento. Só quem é autor sabe que você precisa ficar um tempo, você e o livro. Não pode chegar no dia, não pode chegar na véspera, entendeu? Então, a gente queria ter esse olhar. E tudo foi muito mágico. A gente foi numa quinta-feira, que tinha a quinta poética aqui, né? A gente discutindo, e se fosse fazer, que nome seria? Aí ele pegou um guardanapo, que a gente até tem guardado, ele pegou um guardanapo, ele foi rascunhando, tá, mas e poesia? Aí veio o nome Penalux, ele perguntou pra uma pessoa, aí foi vendo os selos, criou o slogan. Tudo naquela noite, o projeto da Penalux nasceu naquela noite, assim. E tudo rascunhado num guardanapo. Inclusive, as logomartas, né? Todas foram desenhadas ali naquela noite, e que chovia muito, parecia que o evento não ia acontecer. A gente saiu com ela mentalmente, né? Pronta. E no dia, no evento, reuniu alguns autores da região, e tinha um dos autores, que era de Caixa Paulista, que estava com um livro na gaveta que ele ia publicar. Então, naquele evento também já teve o germe do primeiro livro da Penalux, que foi, olha que nome interessante, Apocalipse Ontem, né? Que é um nome que, tipo assim, o fim já foi ontem, então agora é um começo. Então, eu achei, o próprio Tito também tinha essa mensagem de um novo começo. A gente encerrou uma etapa na nossa vida, que foi muito boa, a gente teve muita experiência com a outra editora, foi bacana pra caramba. e começou outra. Mas esse intervalo da saída da nossa outra editora, pra Penalux, não foi imediato, né? Eu tô falando assim, porque percurtar. A gente ficou um tempo, assim, meio que sonhando com fazer uma editora, mas sem a coragem de fazer, porque fazer editora, hoje tá mais fácil, mas em 2012, pra nós, parece ser uma coisa mais difícil, porque tinha que abrir empresa. Toda a parte burocrática, a gente tava meio receoso de fazer. Foi então que um amigo nosso também, até hoje, eu colaboro com o jornal dele como colunista, que é do Alexandre, do jornal Lince, ele já tinha aberto a inscrição pra fazer editora do Lince. Então, ele tinha como gerar o SBN. Então, eu falava, eu posso emprestar pra vocês o SBN, até vocês fazerem a Penalux. Então, os primeiros livros da Penalux, os três, quatro mil livros, saíram com o SBN emprestado, desse amigo nosso, que tem uma editora também, que tava meio que inativa. Então, tudo isso estimulou a gente a fazer editora, parece que as coisas foram se encaixando, foi uma forma meio que orgânica, meio que nós fomos conduzidos pra fazer Penalux, né? Nós tínhamos a intenção, mas parece que o impulso pra fazer editora, botar editora no real, concretizar a editora, veio de fora. Então, a partir daí, o primeiro livro já foi, assim, um sucesso, que é um sucesso pra uma pequena editora, a gente fez uma tiragem de cem, o lançamento já foi quase a primeira tiragem. Com o dinheiro desse, a gente já fez um outro, e foi todos os livros dando certo, até a Penalux chegar hoje, que nós temos hoje mais de 700 títulos publicados. É uma coisa, assim, que se for pensar, é bem absurda, né? Em sete anos, você tem mais de 700 livros publicados. É muita gente que a gente publicou, muito livros que a gente fez, né? Parece que nunca, quando a gente começou, a gente nunca podia imaginar que chegaria a tal ponto. Nessa amplitude, geograficamente, a gente está inserido em todos os estados, com exceção de Roraima, e isso é temporário, que nós vamos ter uma notícia muito bacana em breve. É o único estado que falta para a Penalux estar presente. Eu acho bacana que o Scuilson falou, a Penalux tem uma coisa mágica, que sempre na hora do aperto, a gente tem até uma frase, a gente brinca. Deixa que a chama... Deixa que a chama... Resolve. Resolve. Sempre tem... Nos momentos difíceis... O caso típico, né? A gente nunca aconteceu do livro chegar no dia, ou no lançamento, ou faltar livro para o lançamento. Aí, nós estávamos visitando o autor lá do Pará, o lançamento era... umas três semanas, a gente já mandou o livro para o Correio, só que o caminhão do Correio foi roubado no caminho. Assaltado, roubaram a carga inteira. Aí, a gente concluiu, olha, vamos esperar para ver a posição do Correio, mas, enquanto isso, a gente vai fazer uma nota de tiragem e vai mandar para você. Só que... Desmarco, né? Desmarco o lançamento. Em questão de dois dias, veio a notícia de que a carga foi roubada, mas deixaram os livros, ninguém queria os livros. Parece que o ladrão não estressou muito o livro, aí o livro foi devolvido para ele e fez o lançamento com o livro, né? Para você ver como é que o livro é bem valorizado no país. Obviamente, na carga, tinha que ter computador, no notebook, essas coisas que você sempre tem. Hoje, na carga dos caminhões do Correio, mas o livro, ninguém levou e o autor pôde fazer o lançamento com tranquilidade, porque o livro ainda foi entregue com uma antecedência boa. Então, para você ver como é que a gente confia nessa coisa da chama como se fosse um amuleto de sorte da Penalux. E acontece assim, quando a coisa parece que vai dar uma zebra, vem uma coisa boa que acontece. É porque o slogan é meio que auto-explicativo, porque livros iluminam. A pena tem a ver com a escrita, né? Durante muito tempo, os escritores usavam a pena, isso não é segredo de ninguém. E também, o luxo vem a ver com luz, porque os livros iluminam. Até para a palavra esclarecer, quando a pessoa é ignorante, você quer esclarecê-la de alguma coisa, a palavra esclarecer já diz que está trazendo claridade para aquela, que é como se a ignorância fosse a escuridão, né? E os livros, nesse sentido, iluminam, porque eles trazem conhecimento, né? Por mais que seja um livro de entretenimento, a pessoa sai de conhecimento. Hoje mesmo, por exemplo, eu acabei de assistir uma resenha sua de um livro nosso, que você teve conhecimento de um lugar que você nunca teria, que é a Indochina. você conheceu as coisas, então, esse livro esclareceu você, trouxe luz para uma zona que era totalmente escura para você, que era essa parte do mundo, como era para mim também. Eu confesso que, a princípio, eu gostei muito mais do slogan, porque livros iluminam, esse slogan me deixou apaixonado naquela noite que eu citei. E, Pernalux, eu achava pouco sonoro, eu achava que não tinha uma sonora, uma sonoridade legal. Mas o slogan era perfeito. Foi, depois, no minuto seguinte já veio a paixão pelo Pernalux, pela palavra. E eu acredito muito na simbologia. Então, eu acho que tem que ser uma palavra positiva no nome de alguma coisa e Pernalux é muito positivo. Olha, a gente não abre mão da avaliação. Isso é muito importante, a Pernalux não é uma editora prestadora de serviço. Então, todo original, antigamente... Nada contra também, né? A gente acha que é legítima a editora que prestar serviço, desde que seja um serviço bem feito, a gente não... Sim, nada contra, né? Mas nós não somos uma editora prestadora de serviço. Esses dias, até, a gente achou uma frase bem legal, que é todo livro é legítimo. né? Então, o processo de avaliação, ele é feito por mim, pelo Wilson, e hoje, com alguns frilas que a gente passa, porque o volume já é maior, a gente não teria condições de, sozinho, ter, né? fazer toda, atender toda a demanda. Então, a gente precisa de ajuda nesse sentido. É, só reforçando a ideia de que todo livro é legítimo, desde que não traga sofrimento para os outros. é lógico, um livro que seja racista, pelo menos, não vai fazer de forma alguma, né? Mas, assim, a gente não tem essa neura, digamos assim, ou essa preocupação de fazer aquela editora seja uma editora cult, só de publicar, a gente conversou até isso há alguns minutos atrás, de só publicar aquele poeta que está sendo prestigiado, aquele romancista que vem ganhando os prêmios. A gente procura dar também abertura para novos autores, para autores em formação. Nós temos um selo que se chama Lampejo, justamente destinado ao autor em formação. Aquele autor que está procurando a sua voz, se formando, mas que já mostra talento, potencial para crescer como autor. e mesmo que aquele gênero que ele escreva não nos agrade como leitor, a gente reconhecendo o potencial literário ou de qualidade, o domínio na escrita e o valor para determinado público, a gente acha que esse livro é legítimo para ser publicado pela Pena Lucas. Nesse sentido que... Sim. Isso é uma coisa que eu observo bastante. O dia que eu abrir uma caixa de livros, que a gente abrir uma caixa de livros que está chegando sem a emoção da caixa que a gente abriu a primeira caixa, talvez seja na hora de repensar o que fazer, entendeu? Então, você fica esperando os livros, eu não vou dizer que é com menos ansiedade, é com a mesma ansiedade que o autor e com uma responsabilidade muito maior. A gente tem a obrigação de realizar um sonho. Então, a delícia é essa, você chegar, você pegar o livro, olhar, ver, putz, ficou tudo como a gente imaginava. A dificuldade é quando isso não... Uma das... É quando isso não acontece, né? E você ter que contornar da melhor maneira possível. Houve muito... Houve... Houve, sim, momentos muito difíceis, sabe? De pensar em... Em parar mesmo. Não é fácil editar. Eu acho que a gente está aqui hoje por conta de sermos em dois, sabe? Então, tem hora que um está mais... Acorda remendo do lado dele, mas o outro está segura. E vice-versa, um procura... Porque as pessoas têm a ilusão, né, de que encontrando aquilo que você tem vocação, eu gosto de livro, eu gosto de livro, obviamente ele é poeta, ele já tinha publicado três ou quatro livros antes da Pena Lux, eu tinha publicado três livros antes, então nós tínhamos uma história como autor. Então, eu falo, eu quero viver de livro, quem não sonha de viver fazendo aquilo que gosta? As pessoas acreditam que, quando encontrar aquilo que motiva ela e vai fazer o que gosta, a vida vai ser um mar de rosas, não vai ter aborrecimento. Fazer o que você gosta não te livra de aborrecimento, te livra da dúvida de falar, putz, será que estou fazendo o que eu gosto? Essa dúvida não existe mais para mim, eu quero fazer livro, então essa dúvida eu tenho para mim. mas os aborrecimentos não somem por causa disso. E pelo contrário, parece que até que aumentam porque como você quer fazer bem feito, você tem paixão por aquilo, isso cobra mais de você e por isso o aborrecimento acaba vindo de carona nessa cobrança, nessa auto-cobrança. Eu acrescento também outra coisa boa também que é no campo do conteúdo, que é, eu estou falando do campo da forma, de ver o livro e tal, mas você vê o autor que se publica o primeiro livro, que a gente falou agora, esse autor que a gente acha que está em formação, ele vira um terceiro, no quarto, Papel Alucos e você já perceber que ele evoluiu, que ele, de certa forma, tem uma postura mais profissional em relação ao próprio livro, como ele se posiciona com seus leitores, então isso também é prazeroso. O aborrecimento vem também da parte que é da relacional, a gente lida com muito autor e às vezes as demandas são grandes, você tem que gerir no espaço no mesmo dia, às vezes na mesma hora, está conversando com três autores administrando a ansiedade desses três, que o livro vai ficar pronto, vai ser remetido o quanto, ou a nova capa que não aprovou a primeira e ele quer ver a segunda, porque a gente, como tornei disso, a gente participa, deixa que o autor participa também do processo da liberação da capa, justamente porque nós sabemos que nas pequenas editoras, pelo menos na grande maioria das pequenas editoras, o autor tem um papel fundamental para a circulação do livro, ele que é o primeiro, que de certa forma é o canal de saída do livro nas pequenas editoras, pelo menos o prioritário é ele, então se ele não tiver motivado com o próprio livro, isso afeta a própria dinâmica do livro, o livro tende a acontecer menos, então a gente leva muito em conta a opinião do autor na capa, mas respeitando também o conhecimento técnico dos nossos capistas, nós trabalhamos hoje com três capistas profissionais e quando o autor não gosta da capa, a gente tenta explicar para o autor, dizer o porquê ele não gosta da capa e dizer o que ele gostaria de ver, aí a concepção desse como ele gostaria de ver fica por conta do capista e geralmente a segunda prova acaba coincidindo com o gosto do autor e as coisas ficam uma capa profissional e ao mesmo tempo o autor satisfeito. Uma das coisas que eu acho extremamente rica no campo humano, por a gente ter conseguido essa abrangência nacional, é muito bacana você conversar com um poeta do Pará e daqui a pouco você está conversando com um poeta do Rio Grande do Sul. Você fazer chegar um... aí você faz essa ponte, entendeu? Então, a Penalux hoje os nossos livros estão construindo pontes, eles estão formando, eles estão integrando as pessoas e esse lado humano é muito rico para a gente como editor. Existem dois tipos de destaque, né? E também tem... eu acho que todos os livros o bacana é isso, todos os livros e não é uma resposta politicamente correta, eu acho que todos os livros desde do Apocalipse ontem eles tiveram um papel fundamental para a gente chegar aqui. Agora, é... o livro do coração é... foi a oportunidade de ter editado alguns poetas que eu admirava, né? Sem... você ficava atrás, você assistia os poetas, você comprava aqueles livros, aí você reeditar Celso Alencar, Flora Figueiredo, então eram pessoas assim que eu como autor venerava, Tanuz Cardoso, e aí você passar a ser o editor deles, né? E... eu estou falando na área da poesia, aí essa parte de catálogo, é... eu falei mais com o coração, eu acho que daí o... da projeção em si do livro, eu acho que o Wilson é mais aconselhado para responder. Jogou a bucha para mim, você viu que a gente boa ele, amigo! Então, tem muito livro que eu gosto na editora, né? Mas, até para não ofender os vivos, eu vou falar de morto. Por exemplo, as traduções, né? Que é uma coisa assim que a gente fez com o primeiro livro, foi o Henry James. A gente queria fazer uma tradução justamente para descolar da editora Penalux essa ideia da editora prestadora de serviço, não como diz, né? Porque atrai um tipo de autor que tem uma expectativa diferente de falar assim, eu quero o livro, eu quero tanto livro, eu quero assim, assim, assado, assim, assado, que exclui a possibilidade de edição, ou seja, do nosso papel, a gente acaba virando uma espécie de gráfico. Então, a gente não queria isso e não queria que a Penalux se confundisse com isso. justamente para não lidar com um público que, para o qual a gente não estava treinado e nem estava buscando trabalhar, que é esse tipo de autor. Então, a gente falou assim, pô, vamos fazer tradução, porque isso vai mostrar que a Penalux quer se impor também como uma editora que avalia, que está buscando o leitor, que está buscando o mercado do leitor, não só o mercado de fazer o livro. Então, a gente fez o primeiro livro que foi o Henry James, que é um livro muito bacana, mas o livro que mais impactou foi o Grande Deus Pan. O Grande Deus Pan, eu estava lendo uma vez, eu li, eu nem pensava ser editor, eu estava lendo o Despertar dos Mágicos. É um livro que mistura um pouco de história, um pouco de filosofia, um pouco de tudo, e é um livro bem impressionante. E chega uma hora que eles falam assim de... saem da parte da alquimia e entram na parte dos mistérios, eles citaram o autor, o Arthur Macken. E esse livro, o Grande Deus Pan, que era um livro que fazia, de forma ficcional, um flerte com aquilo que eles estavam falando do mistério, do outro mundo, de uma coisa mais profunda, mais mística. Aí eu fui na estante virtual, onde todo mundo vai para buscar os livros que não encontra nos catálogos aqui no Brasil, das editoras do Brasil. O livro não tinha. Não tinha. E deixei, lá na estante virtual, que você pode deixar, o título como busca. Quando o livro fosse, entrasse lá, eles avisam você. Nunca entrava o livro. Eu ficava muito decepcionado. Aí o Chico Lopes, que fez o livro, a tradução dos papéis de Aspen do Henry James, a gente estava querendo fazer um novo projeto, porque foi legal aquele projeto, eu queria fazer outro. A gente estava pensando no... Ambroise Bierce, que é um autor que eu gosto muito também, mas o Ambroise Bierce já tinha feito livros aqui. Tinha bastante livros aqui pela Record, com a Heloisa Seixas, tinha a tradução dela, né, bem recente. E a gente estava buscando livros que já estavam fora do catálogo há muito tempo, ou que nunca foram publicados no Brasil. Aí ele falou, por que vocês não publicam esse... vamos traduzir esse livro? Eu falei, qual? Falou, o grande Deus Pan do Henry James. Aquilo me arrepiou todo, porque, cara, eu queria ler esse livro, não conseguia. E o Chico traduziu o livro e eu fiz uma espécie de supervisão, fui lendo, fui... busquei outras traduções em espanhol e ajudei a compor o livro, assim, de forma... um livro que eu estava buscando muito tempo, não só li ele na feitura, né, e hoje, por coincidência, não por coincidência, talvez por causa disso, é o livro nosso que mais vende na Pena Lucas, né, é o livro que foi o primeiro livro que a gente publicou, assim, que deu essa coisa, assim, que a editora também pode buscar o leitor, né, não só o autor, porque as pequenas editoras acabam ficando muito no afã também de buscar o autor, por causa daquilo que eu falei no começo, que o autor, ele é a ponte que faz com que o livro circule, então, a gente queria buscar um livro também que já encontrasse o leitor, e esse livro, até a publicação da Pena Lucas, nunca tinha sido publicado no Brasil, era inédito, hoje já tem outras, mas na época que a gente publicou foi em 2014, se não me engano, foi a primeira edição dele aqui no Brasil, né, e até hoje é um livro procurado, você vai no Scooby, você vai ver quantas pessoas querem ler, muitas pessoas querem ler, as vídeos resenhas, as resenhas foram excelentes, então, esse livro parece que deu aquela sensação mesmo da mágica mesmo, como que funciona, né, então, é um livro que, ao lado de tantos outros, porque são, olha, 700, se eu for citar um aqui, eu vou ser injusto de não citar outros tantos bons, né, de autores brasileiros, então, eu citaria esse livro, e os livros de traduções, o R. James, o M. R. James, que é outro autor, o Jack London, também, esse livro do Jack London, ele reúne contos que não foram publicados no Brasil ainda, que fogem um pouco da linha, do estilo do Jack London, a gente fez, Ethan Fromm, que está fora do catálogo há mais de 40 anos, a primeira luz que se trouxe, então, esse tipo de ação também, de trazer essas traduções de livros que estão fora do catálogo, que nunca foram publicados, também faz parte das alegrias do editor, embora também dê muito trabalho, porque tem a pesquisa, é a nossa quadra a pé, tem, você tem que procurar as pessoas que vão escrever o texto de orelha, mas é reconfortante nisso quando você recebe o feedback do leitor, que é um leitor que não está vinculado nenhum, porque os leitores, muitos leitores da Penalux são vinculados a Penalux pelo autor, é amigo do autor, agora, o leitor desses livros são leitores da Companhia das Letras, da Record, da Alfaguara, e procuram nossos livros com o mesmo afã que procuram dessas grandes editoras, então isso também é bem recompensador. a gente tem algumas surpresas, se a gente falar, não vai ser surpresa para vir, mas uma novidade, vai ter uma novidade, a revista Penalux que saiu agora recentemente, está muito recente, então eu acho que é uma novidade, saiu nesse mês de março, né, então é uma revista que vai ter uma periodicidade bimestral, então em maio, nós já estamos atrás do material para a próxima edição, nós teremos também o lançamento do livro do Biagone, Biagone é um escritor que está lançando com a gente um romance que foi finalista do prêmio Sesc de Residência de 2018, ele vai lançar agora dia 20 de abril em São Paulo, o romance se chama Quatro Velhos, é um livro muito bacana, vamos lançar também o Ricardo Ramos Filho, que é neto para o Sano Ramos, que está lançando com a gente um livro de crônicas excelente, vai lançar em maio. O campo da poesia tem Álvaro Alves de Faria, com as mulheres de São Petersburgo, um original, um livro maravilhoso, e duas surpresas assim que, olha, O Amante da Boa Poesia, eu só posso adiantar que é um livro exclusivo feito para a Pernalux. A gente vê, mais comum isso na prosa, mais comum na prosa, muito difícil uma pessoa preparar alguns poemas para uma editora, e isso está sendo feito e aí a gente avisa do canal da Literatame. E a gente tem feito algumas ações assim que, até por falta de tempo, a gente não propaga de forma ordenada, por exemplo, a gente tem alguma parceria com o Sander Brau que faz as vinhetas literárias que saem todas as sextas-feiras, que é uma, é um formato bem bacana, ele recebe o livro, escolhe um poema e faz uma leitura toda especial daquele poema. Nós começamos a filmar os nossos livros que chegam, que é um projeto que nós chamamos Folheando, que é para transmitir essa sensação do livro sendo folheado para as pessoas ver o livro impresso ali, até o autor, porque às vezes o livro chega aqui e não chegou para ele ainda, porque aqui é mais perto da gráfica. Então a gente já faz esse vídeo, a gente está fechando parcerias com muitos canais, blogs, Instagrams, canais também no YouTube, você é um deles. Então tudo isso é uma forma da gente também contribuir para a divulgação do livro, em vez de ficar se lamentando porque um determinado livro não saiu em determinada revista ou não saiu em determinado jornal, a gente está criando nossos canais de divulgação mais próximos, talvez mais tímidos agora, mas a gente espera expandir mais nessas ações. E uma coisa que eu acho importante que a gente está investindo e tem bastante planos para esse ano, inclusive eles já saíram da ideia, estão começando a se tornar realidade, que é o capital social. A gente está trabalhando muito forte nisso, com estudo de produção de carbono, então a gente tem uma noção hoje que a cada 100 exemplares é necessário que seja plantado uma árvore. Então a gente conseguiu esse estudo e está fazendo uma parceria com uma ONG aqui de Guará para o plantio de mudas. E outra parceria que a gente está buscando é com a terceira idade, com uma casa de repouso aqui em Guará. e uma parceria mesmo de onde a gente comentou que não apareceria os nomes de pessoa física de forma alguma, que a gente não queria uma coisa ah, o Tonho e o Wilson estão ajudando. Não, é apenas a Lux. Isso está sendo feito porque a gente vem discutindo muito a mudança, a rapidez das mudanças. A empresa que vai permanecer é a empresa que a sociedade decidir que de alguma forma ela é útil. então a gente tem que ter esse compromisso. Então a gente está buscando isso também. E outra novidade também que já não é a novidade mas acaba entrando no escopo das novidades que é o Marketplace. Muito recentemente a gente fechou uma parceria hoje que os livros da Pena Lux não estão apenas disponíveis no site da Pena Lux. Então você pode achar o livro da Pena Lux nas lojas americanas, na Amazon, no Mercado Livre, Shoptime, Submarino e na Start Virtual o livro novo. Então é uma forma também da gente suprir uma demanda muito grande, uma cobrança de vocês não distribuem os livros. É uma forma de distribuição. Não é uma forma de distribuição local mas é uma forma de distribuição porque a pessoa que está comprando na lojas americanas um presente de casamento pode colocar um livro da Pena Lux num pacote já vai economizar no frete. Então aquela coisa eu tenho que comprar pela internet eu tenho que pagar pelo frete com essas possibilidades com essa abertura do Marketplace a compra do livro e também por exemplo a pessoa vai comprar um livro na Amazon ela pode comprar um livro de várias editoras incluindo a Pena Lux e juntos pagar um frete só. Isso também é legal. Essa é uma novidade que a gente implementou esse ano do Marketplace e virão outras nesse sentido de a gente melhorar a divulgação e melhorar o alcance das nossas publicações dos nossos títulos. Citar por fim o aplicativo isso era uma preocupação que a gente tinha com a prestação de contas a venda por menor que seja o autor tem tem que ter tem que ter essa transparência e com ele baixando o aplicativo ler vale a pena ele tem ali a informação de quantos livros tem um campo uma área restrita o autor que ele se cadastra e passa nessa área ver se o livro dele está vendendo ou não e se vender o quanto ele tem para receber. Isso é uma atitude até onde a gente pesquisou inédita entendeu e é uma coisa que facilita muito e muito transparente não sei porque deveria ser mais adotado quando a gente ativar ele já pode ser mais adotado e aí está